Atenção, o First Six começa aqui. Bronqueira foi para o dianteiro, o Jock o leva lá para o externo da raia, tirou um corpo e meio, Forgeron vai segundo, Jacó Siren em terceiro. Bronqueira agora o piloto traz mais pelo meio de raia, porque Forgeron vai sendo sempre insistido pelo piloto, que agora o acomoda, em terceiro perto desse o Jacó Siren. Bronqueira um corpo, sem luz, os outros dois emparelhados, por fora Jacó Siren com cabeça, paleta, meio corpo para Forgeron. Já vamos para a primeira parte da curva, Bronqueira na ponta, tem dois corpos, Jacó Siren e Forgeron emparelhados, cruzar os oito cintos mestre-sinais, Bronqueira dois corpos, Forgeron por dentro briga com Jacó Siren que mantém o segundo, Forgeron em terceiro, Bronqueira na ponta, dois corpos para o segundo, Forgeron voltando para essa posição, em terceiro Jacó Siren com porno a curva de chegada e já entram pela raiva final e Bronqueira é o ponteiro, tem dois e três e quatro para Forgeron no segundo lugar, Jacó Siren vai em terceiro cruzar os trezentos, Bronqueira na ponta, o piloto dá uma insicida com ele, o agarra, olha por debaixo do braço, Forgeron segundo, Jacó Siren em terceiro, cruzar os quatrocentos, Bronqueira na ponta, ele é de bandeira, bandeira, o melhor, quatro, cinco, seis, sete corpos, Forgeron tem sete para Jacó Siren. Bronqueira, Forgeron três, um, cruzão a faixa final. Muito bem, como diria o Jair Bala, de Bronqueira. Alô Renato.